5 duelos que Pelé travou fora dos campos Fala galera do Que História, beleza? Hoje a lista vai trazer 5 casos extra-campo que marcaram a carreira do Edson Arantes do Nascimento Mas antes de começar tem aquele pedido, clique no sininho, assine o canal e acompanhe nossos conteúdos Isso incentiva muito pra gente continuar, beleza? Número 1, a briga entre Pelé e Ricardo Teixeira Bom, essa relação sempre se deu entre tapas e beijos Ora eles estavam bem próximos, ora não queriam nem se falar E nós vamos falar um pouco aqui sobre um resumo de como se deu essa treta Primeiramente Pelé apoiou Ricardo Teixeira na sua eleição para a CBF Lá no final dos anos 80 e já nos anos 90 houve a primeira confusão entre os dois Em 93, numa entrevista à revista Playboy, o rei do futebol disse que a sua empresa, Pelé Esports Marketing havia feito uma proposta melhor do que a Trafic pelo direito de transmissão do Campeonato Brasileiro Em 93, entretanto ele perdeu o processo nas palavras do ex-jogador Porque não aceitou pagar propina para a CBF Acusando de corrupção todos os dirigentes da instituição Isso deu uma confusão danada, foi parar na justiça e respingou também na FIFA Porque o João Avelange, que era presidente da FIFA na época e sogro do Ricardo Teixeira Não gostou nem um pouco da situação e atuou nos bastidores contra Pelé Tanto que no sorteio da Copa do Mundo de 94, que foi realizado em Las Vegas O Camisa 10 não esteve presente A confusão na justiça durou mais tempo entre Pelé e Ricardo Teixeira Tanto com o Pelé processando a CBF por uso indevido da sua imagem Num álbum com os campeões mundiais A confusão continuou quando Pelé assumiu o cargo de ministro dos esportes no governo FHC E isso já em 1994 Ricardo Teixeira era um opositor ferrenho da lei Pelé E fez um grande lobby contra a lei em questão E isso gerou mais confusão entre os dois, além do que já estava na justiça E vale dizer que Pelé ainda acabou saindo do governo FHC Acusado de corrupção por desviar verba de um amistoso em favor da Unicef Que não teria sido realizado e sua empresa não teria devolvido dinheiro A própria Unicef acabou negando depois dessa acusação Acabou não dando em nada Mas isso serviu um pouco para acirrar a competição entre Teixeira e Pelé A situação entre os dois só melhorou lá no começo dos anos 2000 Quando eles meio que fizeram as pazes Inclusive com Pelé apoiando Ricardo Teixeira Na sua tentativa de ser presidente da FIFA O rei acabou não mais tocando no assunto Apesar de dizer que nunca teve uma briga propriamente dita com o Ricardo Teixeira Depois que aconteceram uma série de denúncias de corrupção contra ele E respingando na CBF e principalmente na FIFA Número 2, Pelé vs a paternidade O ex da campo de Pelé tem dois casos bem nebulosos Que inclusive são para muitos as maiores máculas na reputação do rei do futebol São os dois casos de paternidade que ele precisou reconhecer na justiça Pelé se casou três vezes A primeira delas com Rosilene Choubi Com quem ele teve três filhos Entre eles o mais famoso que é o Edinho Que se tornou goleiro dos santos E inclusive foi preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro Com sua segunda esposa a Síria nascimento Ele teve o casal de gêmeos E atualmente é casado com Márcia Otto Mas a questão principal veio de duas filhas fora do casamento A mídia explorou bastante os dois casos de filhas Que Pelé teve extraconjugalmente A primeira delas, Santa Regina Machado Nasceu em 64 Quando ele ainda namorava com Rosimélia Depois de um longo processo judicial Ele acabou tendo que reconhecê-la Depois de um exame de DNA Mas nunca quis contato com a filha Inclusive rejeitando-o Quando ela o procurou já doente Ela acabou falecendo por câncer O segundo caso também teve o mesmo desfecho Pelé renegou a paternidade E só aceitou depois de um longo processo judicial No caso, Frávia Kurtz Nascida em 1968 Os dois casos corroboraram para que a imagem de Pelé Principalmente no seu período pós-atleta Fosse arranhada Número 3 Pumas vs Adidas Nesse caso, o Pelé não estava em nenhum dos dois lados da confusão Ele era meio que o estopim dela Para quem não conhece, Pumas e Adidas São duas das maiores marcas de materiais esportivos Ambas alemãs e ambas oriundas da mesma família Os irmãos Dassler, o Hubert e o Adolf Eles acabaram tendo uma briga entre eles E separaram as duas fábricas da família Fábricas, no caso, de sapatos Que acabaram se enveredando para o meio esportivo No caso, a Adidas e a Puma E durante os anos 60 As duas marcas travaram um verdadeiro duelo Para terem os principais atletas de diversos esportes Utilizando seus materiais As duas marcas chegaram a um acordo No qual nenhuma procuraria Pelé Isso mesmo O maior atleta do mundo na época Poderia gerar um caos financeiro nas duas empresas Se eles resolvessem estar num leilão Para ver quem ia fornecer o material esportivo dele O que ninguém contava É que o Pacto Pelé Como ele ficou conhecido Seria rompido Ele estava muito incomodado Porque os outros jogadores todos recebiam propostas Tanto da Adidas quanto da Puma E ele, que era o principal jogador, não recebia Como ele acabou procurando a Puma A empresa acabou achando uma vantagem muito grande E resolveu assinar com ele Foi um contrato de R$ 25 mil Para que ele usasse a chuteira da marca Durante a Copa do Mundo de 70 E mais R$ 100 mil Para que ele ficasse quatro anos com a marca Assim foi feito E durante a Copa do Mundo Ele ainda fez uma das primeiras ações promocionais de marketing ao vivo Isso porque o México 70 Foi a Copa do Mundo que teve a primeira transmissão a cores e a satélite Apesar de nem todo mundo aqui no Brasil, por exemplo, ter acesso a TV a cores naquela época Entretanto, antes do jogo contra o Peru Ele pediu um tempo ao juiz antes do pontapé inicial Para amarrar sua chuteira E assim as câmeras focalizaram a chuteira da Puma Mostrando para todo mundo que Pelé usava a Puma Bom, mais ou menos Há também as histórias de bastidores sobre isso E uma delas é a de que Tostão diz E se eu não me engano a folha que foi em entrevista dele Falando que o Pelé realmente tinha o contato com a Puma Mas a chuteira que ele usou na Copa era Adidas Porque o pé dele já estava mais acostumado com o uso da marca Adidas E pegar uma marca do nada, assim Começar a usar ela já na Copa do Mundo Ele julgou muito arriscado Por isso ele teria pedido ao roupeiro da seleção Que arrancasse as três tiras que são marcas das chuteiras Adidas E colocasse uma só como da Puma Pelé versus a ditadura militar brasileira A relação do Edson ou do Pelé, como preferirem, com a ditadura Era um negócio muito dúbio E até hoje gera bastante polêmica Pelé acabou funcionando como o principal garoto propaganda do governo de Médici Do que foi exatamente em 1970 durante a Copa do Mundo Ele inclusive chegou a dizer a prendos pulmões que se orgulhava de estar levando o nome do Brasil E de um Brasil que dava certo para todo lado do mundo Não foram poucas as vezes em que ele apareceu com alguns ministros do governo Médici Como por exemplo, Delfim Neto e Jarbas Passarinho Ele inclusive chegou a dar declarações favoráveis à ditadura Entretanto, não foi só de Flores que viveu o relacionamento entre Pelé e a ditadura Ele inclusive foi levado ao DOPS para depor Essa é uma história que poucos contam Mas ainda em 1970, Pelé teria recebido uma carta de presos políticos Estariam na Baixada Santista E pedindo para que ele usasse sua influência Para que a polícia acabasse soltando Pelé não leu a carta E inclusive há quem diga que ele nem chegou a receber a carta Mas a verdade é que a polícia ficou sabendo Ele foi levado ao DOPS para depor E lá ele deixou bem claro que ele não simpatizava com a esquerda E inclusive chegou a dizer que não gostava dos comunistas O relacionamento Pelé e a ditadura seguiu mais ou menos bem Ele fazia o que a ditadura esperava que ele fizesse Até que um belo dia ele chegou e disse que não ia mais jogar na seleção Aí o negócio começou a azedar Porque o governo militar não queria de maneira nenhuma Perder seu principal garoto de propaganda E fez uma pressão gigantesca Para que Pelé continuasse na seleção Ele não quis João Avelange na época era presidente da CBD O mesmo João Avelange que falamos antes No caso com Ricardo Teixeira e a FIFA Pois ele chegou até a usar de prerrogativas Da legislação da época Legislação militar você já viu Que ele seria obrigado a julgar pela seleção Caso fosse convocado Quase que esquema de quartel Bom, Pelé bateu o pé Não voltou para a seleção E começou uma grande campanha de difamação Não uma difamação na verdade meio velada Mas dando a entender inclusive Que era um movimento de desobediência esportiva Por parte do rei Inclusive chegaram a haver ameaças Que caso ele não julgasse a Copa de 74 Queimaria sua casa em Santos A confusão acabou seguindo até 1974 Até 1974 Inclusive com a mídia dizendo que Pelé tinha preferido Ganhar dinheiro fazendo propaganda para Pepsi Do que defender a seleção O governo não participou da sua despedida Inclusive chegaram a dizer que quando ele parasse de julgar Talvez ele fizesse alguma coisa Mas naquele momento ele estava apenas se negando a julgar com a seleção A confusão acabou passando com o tempo Da mesma forma que Pelé não se envolveu mais com questões referentes à política Até hoje ele não toca no assunto com muitos detalhes Inclusive não quer ser associado a nenhum tipo de posição favorável ao governo militar Número 5 Pelé e o racismo Pois é, essa é sem dúvida de longe A questão mais polêmica da carreira do Edson Arantes do Nascimento Isso porque ao longo de toda a sua vida Pelé conviveu com o racismo E como a maioria das pessoas que eram contemporâneas a ele Relativizavam e inclusive adotavam o negacionismo ao tratar do assunto Enquanto jogador de futebol Ele foi xingado ao longo da sua carreira praticamente toda Apesar de só ter assumido que isso aconteceu muito tempo depois Já na mídia, apesar de ser idolatrado e exaltado como o melhor de todos Ele sempre carregou consigo uma série de alcunhas pejorativas Ou principalmente que estavam ligadas diretamente à sua cor Como por exemplo os apelidos de gasolina, de crioulo e inclusive de saci Tudo isso acontecia porque havia um esforço em mostrar que Pelé Apesar de ser um cidadão de enorme sucesso e reconhecimento por todo mundo Era negro Havia uma necessidade constante da mídia de dizer que ele era alguém Mas havia a ressalva da cor Isso o próprio Pelé disse que nunca o importou Inclusive ele chegou a dizer que toda vez que alguém o xingasse Ou fosse racista com ele Se ele tivesse que tomar alguma providência ele jamais teria conseguido julgar A grande questão é que isso passou também para a vida pós a treta dele Inclusive com um processo de embranquecimento feito pela mídia Em várias situações Pelé era apresentado sempre aliado aos ideais De um personagem branco Que acaba sendo o principal exemplo que a mídia tenta passar para as pessoas Principalmente na sua carreira de empresário Ou seja, um negro é aceito como um bem sucedido se ele estiver em determinadas áreas Como por exemplo o esporte de onde Pelé vinha Agora, em outros campos ele já não recebia o mesmo respeito que recebia enquanto era treta Essa série de coisas durante muito tempo a sociedade muda Era tratada de forma mais relativizada Até hoje isso acontece Mas com o grande espaço que o movimento negro tem hoje Isso já não se cabe Isso já não cabe mais no discurso atual Tanto que o próprio Pelé acabou mudando alguns dos seus pontos de vista Dizendo que ele sempre sofreu racismo Coisa que ele não assumia em outras épocas Entretanto, uma série de estudiosos e pesquisadores Chega a fazer alguns parâmetros de análise Sobre essa questão do Pelé com o racismo Comparando, por exemplo, com o Muhammad Ali O principal atleta depois de Pelé em sua época Esse sim foi ativista Foi um forte ativista, inclusive E teve a sua carreira muito prejudicada Por causa desse seu posicionamento Aí cabe a questão Será que o Pelé teria conseguido ter a carreira que ele teve Se ele tivesse posicionado? Será que se ele tivesse posicionado Ele teria mudado alguma coisa A nível mundial na questão do racismo? E principalmente Se o Pelé estivesse hoje Se o auge dele fosse hoje Ele tomaria, já com todo esse espaço Que esse tipo de assunto tem E com o apoio midiático que ele recebe Ele tomaria as mesmas decisões Que atletas como LeBron James e Hamilton fazem? Bom, isso nunca saberemos O que temos de efetivo É que nesse conflito Pelé foi negacionista E se manteve sempre à parte Nunca tomando posição contrária ao racismo Principalmente quando foi procurado Pelo movimento negro já na década de 70 Para levantar essa bandeira junto com ele Ele se negou e durante muito tempo Manteve essa posição de Não é comigo esse assunto Agora ele começa a mudar Tomara que ainda sirva Para algum tipo de conquista Que possa ser obtida É isso pessoal Um videozinho curto Cinco casas extra-campo De conflitos que Pelé acabou se envolvendo Esperamos que tenham gostado Alguns desses assuntos vão aparecer Novamente aqui no canal Com outras abordagens e outros contextos Curtam o canal Acompanhem E sugiram conteúdos Deixem seus comentários também Estamos também nas redes sociais Um grande abraço pessoal E até o próximo video Valeu E até o próximo video T Obrigado.